Os dois ocupantes do automóvel foram socorridos pelas equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros. As vítimas foram encaminhadas à UPA de Coronel Vivida. Cabo Stein, do Corpo de Bombeiros, contou sobre o atendimento aos ocupantes do carro nesta saída de pista, onde o veículo Gol foi consumido pelas chamas. A gente foi informado que havia uma saída de pista seguida de capotamento com o veículo iniciando as chamas, incendiando. A gente deslocou com a ambulância e o caminhão, fizemos o combate às chamas. Felizmente, as vítimas, os ocupantes do carro, conseguiram sair. A princípio, eles estavam bem e após, um deles relatou um pouco de dor no pescoço e foi atendido pela equipe do SAMU. Foi feito o combate às chamas, acabou pegando fogo um pouco também na vegetação, feito o combate e agora está sendo feito o rescaldo. Agora, qual era o sentido que eles seguiam da pista? Você está sentindo Mangueirinha, Coronel Vivida, como que era? E o que eles chegaram a comentar? O que pode ter acontecido aqui? Eles comentaram que eles estavam indo a Pato Branco. Eles são estudantes de psicologia, eu acho que estão indo para a Unidep em Pato Branco. O carro capotou da BR-373 em Coronel Vivida, rodovia sentida ao município de Mangueirinha, próximo das 13 horas desta quarta-feira.